Beleza galera, na videoaula de hoje a gente vai estar aprendendo como extrair o áudio e a legenda do DVD, ok? Os programas que a gente vai estar usando vão ser esses aqui, conforme eu for usando eles eu vou descrevendo para que cada um serve, né? O primeiro que a gente vai estar usando, vai estar falando é o Virtual Clone Driver, tá? É um programinha que ele emula um disco virtual, um driver de DVD, CD virtual no seu computador. Como a gente está trabalhando com imagem ISO, a gente vai precisar dele. Então depois que a gente instala ele, ele aparece aqui. Só clicar com o botão direito do mouse, venho aqui em driver, montar a imagem. Aí eu vou ter que selecionar aqui qual é a imagem que eu quero. Isso aqui gente, é o DVD, tá? Ele tem formato de imagem, é isso aqui. Então o que ele vai fazer? Eu vou trabalhar aqui com o caminho da liberdade, o DVD do caminho da liberdade. Clico em abrir. Notem que ao fazer isso, ele criou aqui ó, uma unidade, um DVD, ok? Agora a gente vem aqui no DVD Decryptor. Olha aqui que interessante, esse aqui é o meu driver físico e esse é o driver virtual, tá? O driver. Venho aqui em modo, modo não, desculpa, em tools. Vou settings. Info-mode. Tudo isso aqui você pode deixar como tá. Só aqui que você desabilita. E vamos habilitar essa opção aqui, que é pra ele extrair o menu de capítulos do DVD, tá? Isso aqui é legal também pra gente tá usando nossos releases em MKV. Ah, tá aí, é legal também tá desativando essa opção de som aqui, que toda vez que ele terminar de ripar o áudio e a legenda, senão ele vai emitir um som chato. Bom, beleza, clico aqui em OK. Seleciono o diretório onde é que ele vai salvar, né? No caso aqui, deixa eu selecionar uma pastinha. Então a pasta. Tá aqui a pastinha criada. Agora a gente... Ah, tá, eu não selecionei ela. Agora tá selecionado. Input aqui, a gente seleciona o PGC. Notem que esse aqui, ó, ele tem 2 horas e 12 minutos. É a duração do filme, tá? Que às vezes pode aparecer uma outra opção. Então você sempre escolhe a opção maior. Tem maior duração que você sabe que é o filme. Agora clicamos aqui em Stream. Aqui, ó, eu tento clicar, não consigo, tá? Ele tá travado. Então, ó, delito aqui, inabre. E já posso selecionar qualquer áudio aqui. No caso, eu quero o áudio em português, né? Então, pra ficar mais fácil, eu vou clicar com o botão direito aqui do mouse. E colocar invertir. Aí ele desmarcou todas as caixinhas. Agora eu só marco o que eu quero. Selecionei o áudio. Clico aqui em The Moocs. Tá? Não esqueçam de clicar aqui em The Moocs, senão ele não vai extrair o áudio. Tá? No caso da legenda, ela tem duas legendas aqui. Uma tá em Wide, ok? As TVs LCDs. E essa aqui, ela tá em Little Box, que é as famosas TVs mais quadradas, né? Os tubão. Pode ver que vocês podem notar aí a diferença. Tem o W de Wide e Little Box. No caso da legenda, vou selecionar ela aqui, eu deixo a opção marcada Direct String Copy. Ok? Vou selecionar a outra também. Direct String Copy. Pode acontecer de aparecer mais outras legendas aqui em português. Geralmente, quando aparecem outras opções de legendas aqui, essas legendas são ou a narração do diretor, né? O diretor escrevendo o filme, falando sobre o filme. Ou então são aquelas legendas forçadas, que traduzem letreiros, falas de indígenas, essas coisas. Ok? Bom, feito isso, a gente clica aqui nessa opção. Ele demorou na faixa de um minutinho, no máximo dois, tá? Vou dar uma pausa aqui na videoaula pra ela não se estender muito. Bom, tá aqui, o processo terminou de ripar o áudio e a legenda. Levou um minuto e cinquenta segundos. Fica OK. Vamos fechar aqui o DVD Decryptor. Vou vir aqui em Camisa Liberdade. Veja o que tem aqui, ó, o menu de capítulos. Vou dar um duplo clique nele aqui, ó. Ok? E ele tem o áudio... ... equipado aqui. E os arquivos de legenda, tá? Vou clicar em Fechar. Agora a gente vai usar o VS-HIP, tá? Dá um duplo clique nele. E vamos procurar aqui a nossa pasta, onde tá o arquivo de legenda. Camisa Liberdade. O nosso arquivo é esse aqui, ó. Tá vendo? Ele abre aqui, ele até descreve o arquivo que ele pode abrir. Clico aqui, abriu. Clico em Salvar, para. Dou o nome da legenda. E salvo. Clico em Next, que é próximo. Geralmente, se tivesse outras legendas aqui no pacote, como a gente só selecionou o português, elas iam aparecer aqui também. Então, como a gente só quer o português, deixa marcado aqui só o português. Next. Pronto. A legenda... ...está salva. Ele gera esse arquivinho aqui, a gente pode deletar esse arquivo. Vamos deletar o arquivo Info, o VoB, e não vamos mais precisar deles. Essa aqui é a legenda, o formato... Esses dois arquivos aqui, ó. São um único... É uma única legenda, tá? É que IDX, ela contém... O que contém aqui no arquivo IDX? Ela é pequenininha, o tamanho. Eu contém as informações de... De sincronização da legenda. E essa aqui é a legenda em formato gráfico em si. Ok? É como se fosse uma imagem. Legal? Então eu vou... Usar aqui, ó... O Sub Recink, pra estar demonstrando a legenda pra vocês. Normalmente, se ela tiver mais de uma faixa, a gente seleciona aqui, ó. Tá vendo? No caso aqui tem duas, né? Que é a Wide e a Little Box. Selecionar qualquer uma aqui. Clicar aqui com o botãozinho. E tá aí a legenda em formato IDX Sub, tá? Tá vendo? Tá vendo? Bom, a única desvantagem do DVD Decryptor, é que ele só trabalha com unidade, com DVD em si, né? É... Vocês vão entender. Aqui, ó, tem os DVDs, né? E eu precisei emular ele com o Virtual Clone Driver, pra ele poder aparecer aqui assim, né? Como se fosse um DVD mesmo, né? Uma unidade de DVD física. Só que a única desvantagem do DVD Decryptor, é que ele não trabalha com pastas. Por exemplo, quando a gente baixa um DVD da internet, pode acontecer do DVD vir desse jeito aqui, ó. No formato de pastas, ok? E dessa forma aqui, ele não consegue abrir, né? Mas isso aqui nunca foi problema pra mim. É muito simples estar resolvendo isso. Você simplesmente precisa de um programa como o Ultraiso. Eu vou mostrar ele aqui pra vocês. Seleciona as pastinhas aqui, arrasta ela. Dá o nome pra... do arquivo. Vem em arquivo. Salvar como... Salvar como... E salva como uma imagem ISO. Depois você emula como a gente fez lá com o Virtual Clone, ok? É bem simples. Agora, caso você não queira fazer isso, você pode também, vocês podem também, estar usando um outro programinha que está em áudio de DVD, que é o DVD Audio Extractor, tá? Ele já trabalha com pastas. Ele trabalha tanto com a unidade do DVD, o ISO, e trabalha com pastas também. Vou selecionar Open. Vou selecionar a pastinha. Vou aditar o nosso arquivo. Passo Filme. Passo Filme. Volta lá no azul. Você seleciona o áudio que tem maior duração aqui. Seleciona o áudio que quer português. Clica aqui em Próximo. Assim, aqui a gente seleciona a opção DEMUX. Próximo. Desmarca essa parte aqui para ele não cortar o áudio em vários pedaços. Deixa marcado assim. Seleciona o lugar onde será salvo o áudio, tá? Seleciona aqui. A mesma pasta. Cadê o caminho da liberdade? Vê. E dá um Start. Ele começa a ripar o áudio. Vou dar um Stop aqui, que a gente já tem o áudio. Se está extraindo novamente. Só que a desvantagem do DVD Audio Extractor, em relação ao Decryptor, é que ele não arranca não extrair a legenda, né? No caso aqui, a legenda já está prontinha, tá? Deixa eu subir. E a maioria das pessoas não sabem, mas dá pra sincronizar a legenda e DX Sub, tá? Aqui é bom que a gente não precisa estar passando ela pra OCR, né? Digitalizando ela pra ficar em TXT em formato SRT. É bem mais fácil. A gente tem aquele trabalho onde ele está digitando caractere por caractere. E as pessoas não sabem, geralmente, que dá pra sincronizar a legenda e DX Sub com o SubHip. Resync. Só que esse aqui já é assunto pra uma outra videoaula, que eu vou estar fazendo também. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, pessoal, e até a próxima. Um abraço.